Setembro significa que é o terceiro aniversário aqui do canal, no dia 3 de Setembro. O canal vai fazer 3 anos. Bom, se forem ver as estatísticas do canal, eu digo que o canal é mais antigo. Mas na verdade, o dia em que eu publiquei o primeiro vídeo relacionado com livros foi no dia 3 de Setembro. Portanto, é o dia em que eu considero o aniversário oficial aqui do Staminé. E por isso mesmo, nesse dia, eu gostava de fazer um vídeo especial de perguntas e respostas. O ano passado fiz um live, este ano não sei se eu consegui fazer. Se consegui fazer, entretanto, aviso com maior proximidade. Mas, por acaso, não consegui fazer. Deixem nos comentários deste vídeo perguntas para eu vos responder. Eu prefiro perguntas sobre livros e sobre leituras, mas se quiserem saber também outras coisas, perguntem-o. Se eu não quiser responder, não iria responder. Óbvio. Pode ser que também haja mais algumas surpresas relacionadas aqui com o canal, mas se eu as consegui fazer, depois vocês irão saber tudo. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar as perguntas nos comentários e até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar as perguntas nos comentários.